Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marissa Thiago, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje, do nada, do nada não. A gente já vem programando, a galera do trabalho vindo, só vai ter homens, gente, praticamente porque eu trabalho com homens, mas enfim, amigos, enfim. E aí eles resolveram fazer um churrasco, um food churrasco, e aí alugaram um lugar, a gente já chegou, eu vou gravar os melhores momentos, é sobre isso. Vai ter churrasco, vai ter bebida, e é isso. Venho aqui falar com uma pessoa que já teve o canal no YouTube. Ah, já tá desativado, mas tamo aí. É, mas ele, tipo, é super tranquilo. E ele vai também comentar, vai me ajudar a comentar os melhores momentos desse futebol, que vai ser maravilhoso? Mas primeiro eu vou dar show lá na quadra. Então é isso, gente. Pra quem não é inscrito, se inscreve, deixa like, compartilha. Tamo junto, então comenta bastante. É, comenta bastante. Vou tentar gravar o máximo que eu puder, tá? E se eu não gravar muito direito é porque alguém não quer aparecer, aí eu respeito também. Então é isso, partiu. Vamos lá. A gente tá no canto, porque eu acho que aí o churrasco vai ser aqui mesmo. Minha bolsa está aqui. E vou mostrar pra vocês... É porque aqui é bem grande, são várias quadras, galera. Tipo, ali é um estacionamento de carro abandonado do nada. E aqui nós temos uma quadra. Não sei se vão me jogar nessa. Não sei, pode ser que seja. Ou se é aquela ali. Não sei qual é a quadra. Os meninos, aí tem um pessoal aqui, né, e tal. Mas a galera mesmo, os homens, foram se trocar. E é isso. Eu vou tentar gravar o máximo pra vocês, gente. Desse jogo maravilhoso que vai ser da galera da instalação da FESH. É isso. Já temos jogadores já preparados. Daniel, gerente da instalação. Temos o Celso totalmente preparado. Beleza. Tá no vídeo já. Temos aqui Edinho já pronto já pra jogar, gente. Tá todo mundo no aquecimento já. Eu, assim, eu acho que eu não vou jogar. Eu falei que eu ia jogar, mas não posso mostrar meu talento, sabe, gente? Cadê a galera? Ah, aonde pede? Deixa eu pedir. Pera aí, galera. Realmente, gente, a quadra que nós vamos ficar é essa daqui. E eu vou ser uma ótima Galvão Bueno. É sobre isso. Arnaldo perdeu. Vou narrar, não vou perder nenhum movimento. É isso. Quem tá no gol ali? É o Dan. Oi. Não tem nada lá, não. Então é isso, gente. A quadra ainda vai ligar. Pedir. Vamos ver se eles vão ligar mesmo. E a galera tá só no aquecimento. Espero estar gravando tudo certo. Eu agora vou entrar um pouquinho pra ver como que tá o campo. Se vale a pena ou não jogar esse baba gostosinho. E é isso, galera. Pode jogar do jeito que eu tô? Pode, né? Uhul. Legal. A grama tá bem úmida, gente. O trem tá bem úmido mesmo. Gente, seguimos no aquecimento, né? Eles. Eu. Ó, o Celso. Pra o Mike. Ali é o Gleison. Que é Edson, né? Eu chamo de Edson ele. Aí vai. Ninguém vai. O Gleison também não vai merda nenhuma. Enfim. Aí o Mike vai. A bola vem pra quem? Pra mim. Mas eu não vou. Maravilhoso. Vocês estão entendendo isso aí? É só um aquecimento, tá, gente? Imagina o resto do jogo mesmo. Gente, seguimos aqui. Ainda não está rolando o jogo. A galera só tá no aquecimento. Temos o Matheus aqui. O Wagner ali. Temos... Quem chegou mais aqui? Ah, lá do outro lado nós temos o Victor. E é isso. Dá um oi, Matheus. Pro meu vlog. Belezinha aí. Vai jogar, Matheus? Não, hoje não. Hoje não. O Matheus não é muito... Negócio de futebol não, gente. Mas ele está aqui. E é isso. Assim, pelo pouco que já vimos, é... Vai ser babado esse jogo. Assim, vai ser bom. Gente, acho que já começou. Me arrumei. Bora, gente! Acho que já começou o jogo, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, galera. Eu já tô aqui. Tá. Ai, meu Deus. Tô na azale. Já tá. Pegou. Ó. Vai, Gui. Mais nada? Não estou já. Por cima. Não. Vai, vai, vai. Bora. Vamos lá, Mara. Bora. Vou pegar aí. Bora, bora. Volta. 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 Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, Mara. Vai, Mara. Perdeu o trabalho. Ó o Victor, do seu lado. Agora, como é que você tá aí, Mara? Vai. Sério, isso? Volta. 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 Cadê você lá, Vitor? Vão, Robinho. 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 Dê semana. Pausa pra água. Pausa pra água. Vão, Robinho. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?